E neste domingo, dia 9 de junho, o Centro Pan-Americano de Judoa, aqui na praia de Ipitanga, será palco de mais de 600 atletas que participarão do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu com diversas categorias. O presidente da Federação Baiana de Jiu-Jitsu relembra um pouco da história da instituição e ressalta ainda a importância do evento. A Federação Baiana de Jiu-Jitsu foi criada em 1996 pelo CC Edson Carvalho, meu irmão que hoje mora nos Estados Unidos, com o objetivo de organizar, fomentar o esporte na Bahia. Hoje já tem 23 anos, é uma federação bem antiga, bastante experiente. Fizemos grandes eventos, um dos maiores eventos foi o Campeonato Mundial aqui em 2004, onde reunimos 2 mil atletas. Estavam presentes Jacaré, Aldo, Ribeiro, aqueles atletas que estão lutando hoje no UFC, estavam presentes. E a Federação vem fazendo sempre grandes eventos. E vai realizar agora mais um grande evento, que é o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, aqui em Salvador, aqui no Centro Pan-Americano de Judo, Centro Pan-Americano de Judo. É um ginásio, um dos maiores ginásios da América Latina, considerado um ginásio de primeiro mundo. Meu irmão esteve aqui, dos Estados Unidos e do Oeste, e falou, rapaz, isso é muito difícil conseguir um feito desse. E vamos trazer para a cama esse grande evento, com o apoio da Sudébis, evidentemente. E para realizar para a Bahia, é muito importante. Importante porque você trazer um evento nacional para a Bahia, para os atletas da Bahia, ele não precisa se deslocar, vai ser uma inscrição. O que dificulta muito o lutar um campeonato lá fora, em São Paulo, Rio, ou em outros lugares, em outros estados, devido ao custo muito alto. Então, para a gente, isso é muito importante, muito importante, trazer um evento a nível nacional aqui para o nosso estado. A expectativa é de quantos atletas participando desse campeonato? Olha, já temos mais de 600 atletas já inscritos nesse campeonato. Inclusive, temos atletas que vieram de fora, não só do Brasil. Temos já inscritos atletas da Coreia do Sul, atletas do Reino Unido, atletas dos Estados Unidos, que estão aqui pela cidade e já estão inscritos, vão participar desse evento. E também o para-jiu-jitsu, que são atletas deficientes que vão participar também, que mostraram que o esporte é, acima de tudo, inclusão social. A Federação Banha de Jiu-Jitsu tem o lema de jiu-jitsu contra as drogas, que é, acima de tudo, pelo social. A competição manda de fomentar, divulgar, que é muito importante o esporte como a educação. Nadia é faixa preta no judô e está iniciando no jiu-jitsu. E ressalta a importância da presença da mulher nesses eventos. O empoderamento feminino, diante do mundo, diante da sociedade, eu acho que é muito importante. A mulher na luta, a mulher no trabalho, a mulher na profissão, seja lá onde ela quiser, da forma que ela quiser participar, é importante. Mas na luta é óbvio que traz para a gente um plus a mais, a gente melhora a qualidade de vida, a saúde, a musculatura, o corpo, a autoestima, a segurança. Isso tudo é um benefício trazido pelo esporte, principalmente pelas lutas. Venham, venham assistir, competidores venham participar dessa competição, que vai ser forte, vai ser grande. Hoje vocês podem lutar com kimono, sem kimono, na categoria do seu peso ou no absoluto. Então venham, participem. Vai ser aqui no Centro Pan-Americano do Judô, aqui na Praia de Pitanga, nesse lugar maravilhoso, gostoso demais. Esse evento é organizado pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, a CBLP, e a Federação Baiana Jiu-Jitsu, com apoio da Sudésbio, no dia 9, domingo, a partir das 10 horas. Então, todo mundo das 10 até as 17 horas, vão ter 6 horas de luta, são 6 lutas ao mesmo tempo, realizado, é uma organização grande, grande staff presente, e todos estão convidados para vir participar dessa festa, com a sua família, um lugar bacana, maravilhoso, muito confortável. Sejam bem-vindos. Osso!